Início do mês e todo mundo já sabe, é o momento da realização da promoção tanque-cheio aqui do Posto Pérola, o posto que mais realiza promoções aqui na região Bragantina. E agora nós vamos conhecer os mais novos sortudos do mês passado, que vão ser sorteados agora. Vem me acompanhar! Tá aqui o sortudo, esse é o cupom premiado do taxista, eu vou entregar aqui na mão do William. William, qual é o nome do sortudo deste mês? É o Gevino Costa, o número da placa dele é o NSK 3404, NSK 3404. Então esse é o nome do sortudo taxista que ganhou o tanque-cheio aí na promoção e agora a gente vai conhecer o mototaxista também que vai ganhar aí a premiação do Posto Pérola. Vem com a gente! Agora esse é o sortudo, o mototaxista entrega aqui pra você quem foi o sortudo mototaxista que ganhou dessa vez. O ganhador foi o José Ribamar da Silva Ferreira. O número da placa dele é OBX6793. OBX6793. Cupões sorteados, hora de ligar para os contemplados da promoção. Conseguimos contato apenas com o mototaxista sorteado. O número de celular do taxista deu na caixa postal. Informado que havia ganhado na promoção do Posto Pérola, o mototaxista não hesitou e correu para garantir o prêmio. Eu coloquei bastante cupom, né, e eu pensando que eu não ia ganhar, mas graças a Deus foi sorteado. E agora, numa crise como essa, num período um tanto quanto difícil, ter o tanque da moto cheio para trabalhar aí de graça? Pô, é uma boa, né? Com certeza. Isso aí foi uma... Eu estou muito feliz porque eu ganhei, com certeza. A partir de agora vai continuar abastecendo no Posto Pérola? Mas, com certeza, eu já abastecia e vou continuar mais ainda, para ver se eu ganho de novo. A gente do Posto Pérola, nós estamos muito felizes por dar esses presentes, né, para o nosso amigo taxista, nossos amigos mototaxistas também. E para você que ainda não participou aqui, venha com a gente, abasteça com a gente, participe também dessa promoção, que é a promoção tanque cheio. E para participar, só para relembrar, como é que faz? É muito fácil. Você mototaxista, você abastece com 15 reais, você já ganha um cupom, né? E o taxista abastece com 20 reais, também já ganha um cupom para participar da promoção. Além de todas as promoções que o Posto Pérola oferece para a região Bragantina, no último dia 23 de julho, inaugurou a mais nova conveniência. A MPM fica aqui, anexo ao Posto Pérola. E olha só, entre as novidades, está o Beer Cave. A gente vai abrir aqui e saber como funciona essa câmera gelada, super gelada. Olha só, a gente entra e encontra o que aqui? Várias bebidas nacionais e importadas. E aí essa câmera, ela funciona como se fosse um freezer, né? Mas as pessoas podem entrar e pegar a bebida e ir lá na frente pagar. Sim, com certeza. Posto Pérola, tudo em um só lugar. Sim, Posto Pérola e a MPM, novidade. A MPM faz parte da rede Ipiranga e, claro, faz parte também do Posto Pérola. Você que ainda não veio conhecer, não perde tempo não. Vem já para o Posto Pérola e para a loja, a MPM. E aí, você que sabe l quê? Chegou assim? Chegou o posto. E aí, você que tem essa câmera. E aí, ah, vai? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto